Tá valendo, aí César, beleza? Ótimo, bom dia. Tá passando aqui pela ponte, já encontrei um dos maiores artistas do mundo. Ó, óbvio, tá o tipo. YouTube, César Moacir Alves. César Moacir Alves, né? Ô César, tu tá fazendo ao vivo agora, tá o maior sucesso, né? É isso mesmo, tá live, live, live. Que lives, né? Pronto, cara, é muito lindo. Várias lives. E a esposa, Natalina, como é que tá? Tá tudo ótimo. A Natalina, a gente escolhe só a vozinha por trás, né? Isso é verdade. Não é tsunami, que ela diz, né? É. César. Ela é horrível. Tá, pessoal. É, valeu. César, um feliz ano novo pra ti. Isso. Pra 2022. Tá uma turma linda tu aí também. Tô, legal. Tem uma raça unida aí. Inclusive, olha que fome, né? Tão bem forte também com o Ike Fome aí. É isso mesmo. César, deixa uma mensagem aí pros teus seguidores, pro pessoal que segue tu no canal, aí fica à vontade. Que sempre temos Deus no coração, certo? Tchau. 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 Tchau.